Tu és a mais linda flor que conhecemos Surgiu de um canavial que se floriu Cultivada sobre as margens de um rio grande Vai se tornar a mais bela do Brasil A beleza e pureza desta flor Se chama Delta e mora em nossos corações A você nós daremos nossas vidas De seu jardim seremos sempre guardiões Delta, nós te amamos Nós te adoramos com devoção Delta, somos seus filhos E dos mineiros somos irmãos Tu és a mais linda flor A flor que conhecemos Surgiu de um canavial que se floriu Cultivada sobre as margens de um rio grande Vai se tornar a mais bela do Brasil A beleza e pureza desta flor Se chama Delta e mora em nossos corações A você nós daremos nossas vidas De seu jardim seremos sempre guardiões Delta, nós te amamos Nós te adoramos com devoção Delta, somos seus filhos E dos mineiros E dos mineiros somos irmãos 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 E dos mineiros somos irmãos